Mesmo com tantas florestas de eucalipto no município de Três Lagoas, gente, aqui no município existe uma área que tem várias espécies de animais silvestres, alguns já na lista de animais considerados em extinção. O Parque Natural Municipal do Pombo está entre os maiores complexos de preservação de vegetação e fauna do Cerrado de Mato Grosso do Sul, sendo procurado por institutos de pesquisas e universidades. Desde abril deste ano, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres vem desenvolvendo ações no parque através do projeto Tatu Canastra. Com o auxílio de armadilhas fotográficas, a equipe do projeto monitora os 8.032 hectares de áreas preservadas para identificar o número de tatu canastras que vivem no local. Mas foi durante esse trabalho que as câmaras também capturaram imagens de outros animais ameaçados de extinção presentes no parque, como explica o biólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Flávio Fardim. Bom, esse trabalho está sendo realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres, uma ONG, cuja sede está localizada em Campo Grande, mas eles desenvolvem projetos em vários locais do Brasil. Então, eles desenvolvem essas pesquisas em áreas que têm áreas preservadas de vegetação nativa. Então, o Parque do Pombo foi uma dessas áreas escolhidas. Eles já estão ali há mais de seis meses estudando o parque e têm revelado a diversidade, principalmente de fauna, fauna de mamíferos, que é o principal objetivo dessa pesquisa. Então, o projeto que está em desenvolvimento no parque é o projeto do tatu canastra, o pessoal que faz o monitoramento do tatu canastra. Só que, como são câmeras instaladas em meio à vegetação nativa, elas acabam deflagrando todos os animais que passam em frente dessas câmeras. Então, revelou algumas espécies raras, como foi noticiado recentemente a presença do cachorro vinagre, uma espécie ameaçada de extinção que está presente no parque. Então, a continuidade desses trabalhos vão estar revelando a grande diversidade de fauna e o quão essa fauna está preservada ali no parque. Além do tatu canastra, que está em extinção, vários outros animais foram fotografados no local. Uma outra espécie também que está ameaçada de extinção é o próprio tatu canastra, o objetivo do estudo do pessoal ali do Instituto. Então, tem outras espécies, como o tamanduá, que é um animal mais comum, onça parda, jaguatirica, uma diversidade de animais que em breve a gente vai fazer um relatório mais completo para divulgar. Porque, assim, são dados que são muito empolgantes para a gente verificar que existem essas espécies no parque, mas não são dados finalizados, porque ainda vai surgir outras espécies ali que a gente vai fazer, catalogar certinho e divulgar com mais amplitude. Apesar da expansão do eucalipto no município e região, muitos animais silvestres ainda habitam por aqui. Qualquer atividade que for desenvolvida na propriedade rural, seja agropecuária, plantio de agricultura, plantio de floresta, a pessoa, o proprietário, o arrendatário, ele é obrigado a ter a reserva legal, isso é uma obrigação legal. Ele tem que preservar a vegetação nativa, ele tem que respeitar a fauna, ele tem que respeitar os córregos, as áreas de preservação permanente. Então, na verdade, o parque tem que estar conectado com toda essa paisagem que tem no entorno. Então, não adianta a gente ter só um parque preservado. A gente precisa ter propriedades rurais em que as pessoas preservem suas reservas legais, preservem seus rios, seus córregos, para que essa paisagem esteja conectada e esses animais possam ir e vir tanto do parque quanto para essas propriedades particulares. Porque o meio ambiente é um todo, não é uma ilha isolada, não é um parque isolado. Então, esses animais estão lá, eles trafegam para as áreas de plantio de eucalipto, áreas de pastagens, áreas de mata em propriedades particulares, como você mesmo citou a questão do cachorro-vinagre que foi verificado em uma área de plantação de eucalipto. Então, toda propriedade, todo imóvel rural tem essa responsabilidade ambiental de manter a parte preservada desses locais que eu falei, reserva legal e os rios, córregos e APPs, as áreas de preservação permanente, justamente para ter essa conectividade e respeito à fauna e à flora que está presente ali. O Parque do Pombo fica localizado na divisa de Três Lagoas com o município de Água Clara. E, de acordo com o secretário do meio ambiente de Três Lagoas, a ideia é que o local seja aberto para visitação controlada. O Parque do Pombo está localizado já a 130, 129 quilômetros de Três Lagoas da cidade, limite do município. O Parque não está aberto para a comunidade, para visitação, é só, por enquanto, ter pesquisas. Pesquisas, faculdades, pesquisadores, centros de pesquisa, como nós temos lá já, o Flávio acabou de mencionar. Então, para a população, ainda não está aberto. E o Parque está se estruturando com as estradas. Ao longo desses dois últimos anos, a prefeitura, a gestão do prefeito, o Ângelo Guerreiro, investiu mais de 2 milhões no Parque, com estradas, com pontes, com auditório, com refeitório, com o pessoal que vai fazer as pesquisas, alojamentos, pesquisadores. Então, tem uma estrutura muito boa, muito elogiada por todos os pesquisadores que já foram lá, faculdades que foram. Então, o pessoal elogiou muito. Isso deve ao investimento que foram feitos. Nós temos muito orgulho. É uma área de 8 mil, mais de 8 mil hectares, 8.032 hectares de preservação total. Então, isso nos orgulha muito. E esse belo trabalho está sendo feito lá. As centros de pesquisas, igual o Tatucanatra, que está lá agora no local, com mais de 60 câmeras, como o Flávio mencionou, o pessoal está muito contente. Isso nos deixa contentes. Vê que nós estamos indo pelo caminho certo. A hora que tiver tudo organizado, as pesquisas que foram feitas, porque tem muita coisa. Se a gente for passar, é perigoso afastar os animais. Então, temos que terminar essas pesquisas. Aí, depois vai ser aberta a visitação, mas com agendamento, com acompanhamento dos técnicos, tudo certinho, sabe? Aí, nós vamos abrir para... Tem que ter todo um cuidado, né, secretário? Todo cuidado. Já se fala, né? É um cuidado com o meio ambiente, né? Por isso que vai ser acompanhado, tudo certinho. Escola, o pessoal quer juntar um grupo, vem na secretaria, faz, a gente agenda, os técnicos vão, acompanham, a pessoa vai lá, passa o dia, retorna. Vai ser aberto, sim.